É, acredito que foi um somatório de um esforço. Foi muito interessante esse processo de formação para a colocação das câmaras de vídeo monitoramento, Adhemar, que eu acho que foi um acerto bastante grande de iniciativa do secretário João Paulo, de fazer o chamamento da sociedade, de envolver um grupo para discussão, envolver os interessados na realização do projeto. E, particularmente, eu fiquei bastante satisfeito com o resultado. No ano de 2017, nós visitamos diversas iniciativas, vimos algumas serem instaladas, neste meio tempo, em alguns outros municípios. E a verdade é, Adhemar, que existe um leque, um ramo de produtos, de formas, de sistemas muito grande. E havia uma preocupação com a contemporaneidade daquilo que estava sendo proposto. E eu acho que este grupo, no qual eu quero aproveitar e cumprimentar em nome do Elton Pedroso, o presidente do Conceplo, a todos os membros do Gabinete Integrado de Segurança Pública, que foi o responsável pela concepção daquilo que está sendo feito. Em relação à demora, Adhemar, infelizmente, é um processo complexo, com bastante detalhes. Exato. Agora, mais recentemente, dependia de uma autorização da RGE. Isso, os postes são para a colocação da fibra ótica, Adhemar, eles são locados. E aí, essa locação, existia uma necessidade, acabou ocorrendo, acabei na volta das séries, por assim dizer, já assinando este contrato. E agora esperamos, então, pela execução da fase 1 e, logo em seguida, da fase 2, que também não haverá um distanciamento temporal entre a realização dos mesmos. É lógico que o vídeo de monitoramento, Adhemar, ele é o primeiro passo, a primeira fase, digamos assim. Ele traz alguns investimentos bastante grandes que não serão vistos, que é a questão dos softwares, a questão da preparação das salas de espelhamento, a própria fibra ótica, acaba não aparecendo muito, né? Mas eles são bastante necessários e feitos de acordo... É o chamado de ir o enterrado. Será feito de acordo, enterrado. É o que nós estávamos falando antes, a demanda é pior ainda, né? E de uma forma integrada com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Então, acredito que será de grande valia, será uma ferramenta muito útil para a Brigada Militar, Polícia Civil, Ministério Público. Eu acredito na coibição da ocorrência de delitos e, principalmente, facilitando a identificação dos responsáveis por alguns delitos, inclusive relacionados ao trânsito, né?